A experiência foi fantástica. Na verdade, se comparado ao ano passado, realmente é da água para o vinho. Então, ano passado era mais um entre tantos que estavam ali procurando oportunidades e estavam com o filme na amostra não competitiva. Agora, esse ano, na verdade, o que foi a grande mudança é que eles realmente viram e chamaram a atenção esse olhar único do filme e realmente queriam ir na competição. Então, isso foi fantástico. Já começou, na verdade, quando eu recebi um e-mail, eu achei que era pegadinha, escrito congratulation, não sei o quê, e uma carta escrita um monte de coisa, tudo ali. Eu falei, mas o que significa isso? Aí, na hora, aí não deu nem meia hora, me ligam, aí eu vi o telefone que era de Paris, falava assim, Paris, não sei o quê. Eu não acredito. Aí eu atendi e aí era todo o pessoal da comissão dentro lá do Festival de Cannes, que é tudo lá do escritório em Paris, me dando parabéns e dizendo que amaram o meu filme, falando isso para mim, assim, amaram o meu filme. É uma coisa que você imagina, você pouco ouve isso das pessoas ao seu redor que falam uma coisa dessa e te valorizam tanto e aí você vê uma pessoa que é lá no exterior, lá de um lugar que é o maior festival do mundo, ligue para falar isso para você e falar que adorou o filme e queria saber se eu vi o e-mail que chegou. Eu falei, ah, sim, acabou de chegar agora, faz uns minutos. Falei, ah, é, então, ó, desculpa eu estar ligando porque eu queria ressaltar o quanto que, para nós, vai ser uma honra o seu filme estar participando e que nós queremos, e para nós vai ser uma honra usar o seu filme para promover o nosso nome, o nosso festival. E sendo que quase era o contrário, tipo, eu pensando, nossa, para mim é que é uma honra estar passando o meu filme aí numa competição internacional como desse festival. E isso foi demais. Aí, chegando lá no próprio Festival de Cannes, já mudou porque eu cheguei lá e não tive que ir atrás de um busão. Então, primeiro, eu não acreditei, assim, algo, coisa que realmente só em filme, você chega, estava lá alguém com a plaquinha, com a palma, né, ali, de Cannes, e com o seu nome, esperando você ali no aeroporto, e quando vai me levar, era um carro preto, uma limusine da Mercedes, com patrocinadora, para me levar de início até a cidade de Cannes, que é mais ou menos uma hora e pouco, e para onde eu quisesse ir dentro do festival, tinha esse carro disponível ali, até na volta também, para eu levar as malas, me levar e tal. Então, assim, outro tratamento, tratamento muito exclusivo, onde que eles queriam, desde, eles tinham uma programação intensa para mim, fé da manhã, até festas que tinha à noite, jantares, tudo programado para eu ir para lá e poder realmente falar de onde surgiu a minha inspiração. Todos eles queriam saber de onde me inspirou, como surgiu, como eu quis fazer cinema, como é a realidade na minha cidade, como eu consigo fazer, como, e ainda mais, quando depois que eles perceberam que eu não era nem de São Paulo, nem do Rio, eles falaram, nossa, mas, então você via do interior, mas como assim, é possível, não sei o quê, o pessoal falava assim, não acreditava nessa realidade, e como, digamos, acabou que cidade de Rio Claro virando um polo de cinema, sem ter que ter, digamos, toda, toda, digamos, toda a possibilidade que nem tem, por exemplo, a Paulínia, né? Uma das grandes oportunidades que aconteceu lá dentro do festival foi que várias distribuidoras chegaram a me comunicar, entrar em contato comigo para realmente querer saber, então, se queriam ter o interesse de distribuir o meu filme nos outros países. Uma das coisas que também não contei ainda, mas que foi super incrível, outra ligação que eu recebi e que eu vi que era de Los Angeles, né? Beverly Hills, Califórnia, escreveu no meu celular, falei, não acredito, e aí era o agente que representava diretores como o Tarantino, Tim Burton, e eles querem ler o meu roteiro e querem saber qual é o meu próximo projeto de longa. Então, esse longa tem ainda o título provisório, que é o Museu de Antiguidades e a história de um imigrante, né, ilegal dentro da Europa. Então, ainda estou vendo qual vai ser o país, mas, assim, o que aconteceu já no Festival de Cânia eu já consegui um parceiro internacional da Holanda e ele tem outros parceiros juntos envolvidos da França e de Portugal. e a intenção agora é que, até o final do ano que vem, ele esteja começando em produção. Música 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 Música